Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora vamos com uma dica para resolução das questões discursivas na segunda fase em direito tributário. Sejam as questões, ou seja, a peça prática profissional, elas são respondidas em três perguntas básicas. Sim ou não? Pode ou não pode? Está certo ou errado? É legal ou ilegal? Constitucional ou inconstitucional? Afirme ou negue? Sim ou não? Por quê? Justifique o instituto que você vai utilizar com suas palavras em dez linhas, cinco linhas? Falso. Em duas linhas, se possível for. Pare de ser uma pessoa burocrática, seja uma pessoa prática e objetiva, sim ou não? Porque em duas linhas, onde está isso no seu código? Onde está isso no seu código índice remissivo? E sua prova em direito tributário começa na Constituição. Primeiro o artigo da Constituição, não achou, depois o CTN, não achou, súmula e por último legislação. Isso fica comprovado mais uma vez na peça da segunda fase do trigésimo nono, que caiu contribuição de melhoria. Primeiro o 145.3 da Constituição, depois o 81 e o 82 do CTN e só no gabarito definitivo que a FGB colocou, o decreto-lei 195 de 67. Então, todas as questões são respondidas, sim ou não? Por que com suas palavras de maneira prática e objetiva? E onde está isso no seu código? Lembre-se da palavra-chave, procurou no índice remissivo, Constituição, CTN, súmula, legislação, você será aprovado no exame de ordem. Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que também será aprovado no exame de ordem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Grão AB no YouTube e receber as notificações.